A localidade de Fonte Lima, no município de Santa Catarina, conhecida pela sua tradicional produção de cerâmica, celebra uma conquista importante após anos de luta. Desde 2008, as mulheres da comunidade têm buscado melhores condições de trabalho e um espaço seguro para a produção das peças que refletem a cultura e a história da região. Após anos de espera, o antigo espaço, que não oferecia muitas condições, foi reabilitado. O novo ambiente, agora mais adequado, permitirá que as artesãs continuam a desenvolver as suas atividades, preservando esta importante tradição e ativo da economia local. Em Cabo Verde existiam vários centros de produção artesanal. Muitos desses centros desapareceram, caíram em inatividade, mas o centro de Fonte Lima é especial porque, do nosso ponto de vista, nós estamos a trabalhar na perspectiva de salvaguardar o património imaterial. Portanto, esse saber fazer tradicional que é transmitido de geração em geração até chegar hoje aos nossos dias. Portanto, nesta perspectiva que nós consideramos a Olaria de Fonte Lima como sendo especial. Uma atividade que perdura há séculos e remonta ao povoamento das ilhas, com a chegada dos primeiros habitantes à região. As mulheres lideram a criação de utensílios que não só atendiam às necessidades domésticas, mas também desempenhavam um papel importante na economia local. Augusta Varela aprendeu o ofício ainda criança com a mãe. A idosa relata com nitidez a época em que aprendeu a fazer o seu primeiro brinquedo de barro. Hoje, aos 78 anos, já não tem forças para trabalhar como antigamente, mas orgulha-se de vivenciar este momento que representa uma realização para muitas mulheres da comunidade. A gente não tem que pensar, mas também trabalhava nas casas ali, ali. Sim, mas hoje, o menino está grande. E o outro está mal no. Minino, raparinha e as jajas aqui. Mas ainda está um ramo que está bem de trabalho. A gente está grande, está bem de acompanhar. Agora sou um pequeno de si, um pequeno de si, um pequeno de si, um pequeno de si. Está bom. E aí, agora, trabalhei aqui hoje. Agora, sigo a pouco com o castelo, a polia massa. A hora que não está hoje, uma peça, não tem tudo uma história. Ao mesmo tempo, não se até fomenta turismo para ali. O objetivo do novo Centro Interpretativo de Fonte Lima é também atrair pessoas para conhecer e valorizar a história, as tradições e o património local. Garantindo que as gerações futuras se sintam inspiradas a manter vivos os conhecimentos passados e a identidade cultural da comunidade. Além disso, o espaço busca promover o turismo e a economia local. O património e a cultura são os principais elementos para a diversificação e a qualificação da oferta turística de Cabo Verde. E este projeto foi alinhado a esta visão, tem o financiamento do Fundo do Turismo, através da implementação do programa POT, que é, precisamente, olhar para o território, olhar para os recursos de território, nomeadamente a nível do património material, a nível do saber fazer, trabalhá-los na perspectiva de representarem uma mais-valia para o turismo. Nós estamos perante um espaço que é para as oleiras, é para a comunidade, mas também é projetada para o turismo cultural. É transmitido entre famílias, mas também comunidade, em torno ao arquivo e em processo comunitado. O Centro Interpretativo da Olaria de Fontílima enquadra-se no âmbito do projeto de valorização da Olaria Tradicional do Governo e a sua requalificação representou um investimento de cerca de 170 mil euros. No Centro de Olaria, os visitantes podem conhecer o processo de trabalho com barro na oficina, a história desta tradição e os rostos que continuam a preservá-la. E o Negoci da Olaria, a história da Olaria. Na verdade, o Negoci da Olaria,